Vamos alterar nossa aplicação para usar agora o recurso de log. Certamente, vocês já viram em algumas aplicações, as pessoas usando o system.out.println como forma de gerar log. É claro que não é a melhor forma, porque, primeiro, não tem um bom desempenho, e segundo, você não tem um controle muito bom sobre o formato do log gerado. Foi pensando nisso, que alguns projetos foram criados. Um deles é um projeto chamado slf4j, e é ele que nós vamos usar. Vamos criar aqui um atributo logger, e para ter uma instância do logger, nós pedimos para uma classe do slf4j, chamada loggerFactory. Nós vamos chamar um método estático, chamado getLogger, que recebe como parâmetro uma classe. Aqui pode ser qualquer classe, mas, no nosso caso, vamos chamar turma.class. Com o logger em mãos, vamos apenas passar uma mensagem formativa, que é para dizer que o aluno foi matriculado com sucesso. Uma vez que alteramos nossa classe de negócio, nós voltamos para os testes, e executamos eles novamente. Duas coisas para observarmos. Primeiro, não foi gerado nenhum erro nos nossos testes. E segundo, no console do Eclipse, a nossa mensagem formativa já está lá. Agora, vamos retornar aqui para a nossa classe turma, para torná-la um pouco melhor. Vocês estão vendo aqui o atributo logger, e a instância, o objeto que é colocado nesse atributo aqui, é passado pelo loggerFactory. Aqui, nós podemos passar a usar o CDI, que é uma sigla para Context Independence Injection. O CDI é um AJSR, está sob o número 299, e o framework de Moselle usa ela fortemente. No decorrer aqui do código, nós vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona ele. Bom, como é que nós vamos usar o CDI aqui? A gente primeiro tem que adotar uma anotação chamada Arroba Inject. Vou usar o atalho Ctrl Espaço do Eclipse, para fazer a importação. Aqui na seção de importe, vocês podem ver que foi importada a anotação javax.inject.inject, que é do CDI. A loggerFactory, nós não estamos mais usando, podemos apagar. E, uma vez que alteramos nossa classe de negócio, mais uma vez rodar os testes. Será que funciona? Faltou alguma coisa? Faltou, porque ele acusou um erro aqui. Acusou um erro de NullPointer. Vamos dar dois cliques aqui, para saber onde ocorreu o erro. No pointer do logger. O logger aqui, esse atributo está nulo, por isso que não funcionou. Por quê? Vamos voltar aqui na nossa classe turma. Perceba que a instância de turma aqui, foi gerada através da palavra-chave Null. Quando nós estamos usando o CDI, não podemos mais criar objetos dessa forma. Quando criamos usando o Null, o CDI não tem conhecimento sobre esse objeto. Ele não controla o ciclo de vida desse objeto. Portanto, se ele não conhece o objeto, como é que ele pode fazer o Inject deste atributo? Ele não pode fazer. Qual a alteração que temos que fazer? Voltamos aqui no teste. E colocamos esse atributo como um atributo da classe. E aqui fazemos também o Inject, assim como nós fizemos com o Logger. Agora, é o CDI que injetará a classe turma. Ele conhecerá esse objeto da classe turma. E, uma vez que ele conhece, ele poderá fazer a injeção deste atributo aqui. Ok. Vamos ver aqui, será que funciona desta vez? Vamos rodar os testes. Ele continua acusando o erro. Por quê? Vamos dar dois cliques aqui para saber. Agora, quem está nulo é o atributo turma. Por qual motivo? Agora, porque o JUnity e o CDI, eles não conversam entre si nativamente. A gente tem que usar aqui uma anotação com uma classe. Essa anotação é do JUnity, RunWith. E passa aqui uma classe do Demozele. Chama Demozele.Runner. Essa classe, ela está lá no componente do Demozele, chamado Demozele JUnity. É ela que vai fazer essa integração do JUnity com o CDI. Fazendo o CDI entrar em cena e poder injetar esses atributos. Agora, a gente pode rodar mais uma vez os testes. E vamos checar aqui. Não houve erro. E no console do Eclipse, vocês percebem mais algumas mensagens. São mensagens do CDI. São essas aqui de cima. São mensagens do CDI e do Demozele. Ou seja, o CDI entrou em ação. E a última mensagem é a nossa mensagem. Ou seja, o nosso log, a nossa classe turma, primeiro foi injetada. Depois, o log foi injetado e tudo funcionou corretamente.